William Bigode comentou o seguinte. Depois de ser acusado de estelionatário, que ele foi acusado pela internet de ser um estelionatário, ele se disse vítima e ele falou assim, esclarecimento, que a vagabunda aqui nos comentários não tá nem aí pra porra nenhuma, filho. Aí tu pensa, porra, vai ser um vídeo de 10 minutos do William esclarecendo as coisas, o cara meteu um reels! O cara meteu um reels! Menos de um minuto e meio! Cara, vamos ver o que ele falou. Fala, pessoal. Boa noite. Alguém falou aí, tá muito queixo aqui, não? Muito maxilar? Porra, ele sempre foi assim? Ou é a humanização, mano? Tá muito abatido. Cara, tá um... Tá ligado? Tá sim, pô. Isso é um triângulo. Daqui pra baixo, um triângulo bizarro. O que é isso, mano? Cara, o maxilar dele tá na frente do crânio. Olha isso, cara. O maxilar tá impedimento. se traçar a linha aqui, ó. Traçou a linha do crânio, o que é? O maxilar tá impedido, mano. Olha. Pô, se chamar no VAR legal, esquece, tá? Caralho, moleque. Vamos lá. Esclarece aí. Tô relutando pra poder gravar esse vídeo, mas quero aqui pontuar e deixar claro algumas coisas. Primeiro, dizer que a WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora, não sou dono e nem sócio da Xland. Ele não é sócio? Tá bom, se tá falando o que não é, cabe ao jurídico falar. Eu, eu não estou aqui para... Ele não tinha um negócio? Ele era sócio de alguém que era da Xland? Parceiro. É o termo. Parceiro. Perfeito. É porque tinha um bagulho de comissão. Tem que ver o que configura ser sócio nesse meio aí. Entendeu? É, filho. Vamos lá. Muito menos golpista. Perfeito. É porque eu não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima que até hoje não recebi o meu recurso. E o mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias. Mas a minha equipe de advogados já estão tomando todas as medidas cabíveis. Tá bom? Um abraço. Beleza. Aí tu vê. Ok, né? Pouco? Esclareceu pouco, tá? Não vou mentir, não. Não vou mentir. Não esclareceu. Pô, agora sim. Os comentários. Acho que faltou oração. Vamos orar. Alguma dica de investimento, mano? Os caras é foda, irmão. Os caras é uma pica. Felipe Melo, você é um cara de caráter. Você é vítima também. Tamo junto, meu amigo, sempre. Só o Pai Nosso e Ave Marino. Pô, foda que o Fantástico, cara... Não foi o Fantástico que fudeu ele, tá? A fala dele do vamos orar é muito cruel. Não dá. Aqui o Marcos Freire fadão da vida. Negócio agora é orar, abigode. Dessas situações ninguém escarpa. Mike coisa, né? Usou a criatividade. Só quem conhece você sabe a pessoa pura e simples que é. Deus tá com você. Tinha certeza disso, meu mano, by God. Fique em paz que tudo vai se resolver. negócio é agora é orar. Caralho! Isso aqui, de fato, é um bagulho de Bíblia, tá ligado? A Bíblia online. 400k. Pô, os caras dão a vida. Os caras são brabos da Bíblia. Pô, só que nesse aqui, eles comentarem é pica. E eles foram na maldade, mano. Certo. foram não, cara. Vagabundo da Bíblia não deve fazer isso não. Eles querem ser pró-Bíblia. Caralho! Logo... vamos ver os comentários, os replies desse aqui. Cara, sou a favor de estudar a Bíblia, mas é até feio você vir falar numa situação dessa. Que ridículo usar a Bíblia pra comentar. Parabéns, Deus está em todos os lugares. Vamos orar, cacau... Pô, o cara não quer nem saber. amém? Chamo o escarpinha. Caralho, os caras não estão nem aí, filho. Que isso? É, rapaziada, o William... o William... não está numa fase boa da vida.